Equipe Bravo na escuta Prossiga Nosso radar detectou inimigos a oeste da sua punição Repito, inimigos a oeste da sua punição Possivelmente armados Sugerimos interceptação Afirmo ativo, interceptação em andamento Música Sozinho sempre a caminhar Meu tempo todo a despediçar Nessa estrada em quem posso confiar Quando essa espera vai terminar Lá fora eu vejo a chuva caipo dentro O sentido já não vai Sozinho não dá mais Traga-me luz e paz Tratado, estou isolado pra ninguém julgar Estou a me desesperar Não consigo Não consigo, não posso continuar Preciso de ti Sozinho sempre a caminhar Meu tempo todo a despediçar Meu tempo todo a despediçar Lá fora eu vejo a chuva caipo dentro Sozinho sempre a caminhar Onde eu vejo a chuva caipo dentro Onde eu vejo a chuva caipo dentro Onde eu vejo a chuva caipo dentro Eu vejo a chuva caipo dentro Mas, tentado, estou isolado pra ninguém julgar Estou a me desesperar Não consigo, não posso continuar Preciso de ti Estou a me desesperada Estou a me desesperada Estou a me desesperada